O fim de semana não foi nada animador para os times paranaenses na série A e B, viu? Na primeira divisão, pelo menos, o Atlético conseguiu um empate com o Corinthians lá em São Paulo. O Paraná perdeu em casa para o Ceará. Na segunda divisão, o Coritiba perdeu para o líder Fortaleza e o Londrina para o Guarani em casa. Esse resultado levou o Tubarão para a zona do rebaixamento e custou o cargo do técnico Sérgio Soares. A semana começou já com um treinador novo no Londrina, Roberto Fonseca, assumiu o time pela terceira vez. Em nove meses, o Londrina trocou de técnico por quatro vezes.